Mais um vídeo começando aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Hoje eu decidi gravar um vídeo que eu sei que vocês amam pra gente começar o 2022 aí com o pé direito, né? Ela já tá sendo muito comentada e falada já tem um tempinho já e eu... ...moscana que ainda não fiz a maquiagem dela. Que é o da Virginia Fonseca, gente. Ela é a pessoa que eu sigo já tem um tempinho. E eu decidi gravar um vídeo reproduzindo a maquiagem dela. Espero muito que vocês gostem. Então já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante. E me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que eu sou bem legal. Olha a minha cara de simpática. E é isso, gente. Vamos embora pra esse vídeo. Eu nem sei que maquiagem eu vou fazer. Eu vou escolher uma aqui agora junto com vocês. Não faço a menor ideia. Minha pele já tá hidratada. Eu não sei vocês, mas se tem maquiagem mais bonita do que a que ela postou quando ela pintou o cabelo... Não, gente. Vai ser essa mesmo. Vai ser essa maquiagem aí que vai tá aí na tela. E como já tá hidratada e tudo mais, eu já vou logo começando pela base. Gente, a pele dela tá numa vibe mais igual da make da Anitta. Vou pegar aqui a base da Mari Maria. Tá uma vibe muito parecida. A pele bem matificada. Não tem iluminador, pelo que eu tô vendo. O que é uma pena, né? Porque vocês sabem que eu gosto de brilhar. Até onde não deve, eu gosto de brilhar. Aí eu vou pegar aqui a base da Mari Maria. Porque ela é bem mate. Ela tem a cobertura perfeita. Que é o que a gente precisa nessa maquiagem. No caso, a minha sobrancelha tá com rena, então ela tá praticamente pronta. A gente tem que aproveitar que não é sempre que a Virgínia tá com rebocão, né? Que ela gosta de uma pele mais glow, uma pele mais basiquinha. Eu gosto da maquiagem mais elaborada, mais, né? Vocês me conhecem, então eu escolhi essa porque eu adorei. Eu não sei se tem mais alguma blogueira que eu ainda não imitei a maquiagem. Eu sei que eu imitei maquiagem de um bocado aí, né? Tem bastante blogueira que eu já imitei. Mas, né, de 2021 pra 2022 surgiu muita blogueira nova. Então é bom, né, que eu produzo conteúdo. Eu não sei se vocês vão ver, ó, mas a minha pele, ela tá descascando. Tá vendo aqui que tem as pelinhas? Eu acho que não era nem pra eu estar usando maquiagem, mas eu tô usando. Vou fazer agora o contorno só pra não perder o costume. Que eu ia fazer com um contorno em pó, mas eu decidi fazer contorno líquido também. Pra gente fazer os negócios tudo certinho, tudo bonitinho. No nariz eu vou fazer em pó mesmo, senão eu vou fazer cagada. E aí eu vou esfumar aqui com o pincel. Só pra trazer a sombra mesmo pro rosto. Olha como o contorno já traz uma vida pra maquiagem, né? Eu vou iluminar a pele, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas aqui no nariz, ela deixou o corretivo bem marcado. Pra afinar o nariz, ela usou o corretivo claro pra iluminar o nariz. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar o corretivo da Francine. Vou aproveitar pra começar fazendo a marcação que ela fez, né? Que eu não sou obrigada. Ficar aqui assim. Pontos estratégicos. Que eu vou fazer aqui assim também, né? Porque o nariz dela tá bem fino. Eita, entortei. Mas não tem nada não. Acontece nas melhores famílias. Aqui em específico, eu vou deixar um pouquinho mais marcado. Porque... Porque eu não sei. Porque é um pouco que eu quero. Porque eu acho que vai dar um efeito parecido com o dela. Que eu vi que ela deixou um pouquinho marcado. Eu não sei se era o corretivo ou se era o contorno. Mas eu acho que era o corretivo. Que é... Ficou uma vibe bem Kardashian. Eu gosto. Então, eu vou aproveitar, né? A gente tem que se aproveitar das situações. Agora, a gente vai tacar lipop. E eu vou usar um pó bem branco. Porque eu não sou obrigada a nada. Geralmente, eu gosto de usar um pó que é mais ou menos da minha cor. Pra não estourar no flash. Só que acontece... Acontece que essa maquiagem, ela precisa de uma atenção especial, assim, na hora do pó. E eu acho que ficou marcado propositalmente. Então, não marcado. Marcado de... Eu nem sei explicar. Eu falo as coisas. Nem eu entendo o contexto das coisas que eu falo. A gente matifica bem aqui. E... Só que aí eu não vou deixar estourar no flash, né? Que eu não sou boba nem nada. Mas aí a gente tem os truquinhos, né? Os nossos truquinhos de cada dia. Aí, eu vou primeiro tirar o excesso daqui. Dessa área aqui, né? Da área dos olhos. E da área do nariz, né? Com cuidado pra não deixar tão marcado. Porque marcado vai ficar de qualquer jeito, né? Tá? É o certo? Não. Tô fazendo errado. Aí, eu vou pegar esse pó aqui, ó. Que é da minha cor. Mais ou menos da minha cor, né? Também tá errado também, né? Porque eu não sei comprar maquiagem pela internet. Eu tenho o dom de comprar na tonalidade errado. E tá tudo bem. A gente se vira. Mas... Pronto. Tá vendo? Tá vendo que a gente vê que o pó tava aqui. Mas ele não fica feio. Fica... Ai, gente. Eu não sei explicar. Fica muito Kardashian. Eu não sei explicar o contexto, gente. Eu só sei que é assim. Na minha concepção, né? E a gente veio com a paleta aqui da Mari Maria. Porque eu percebi que ela deu uma atenção... O maquiador dela deu, né? Uma atenção especial aqui pro contorno. A pele tá bem matificada. Não teve iluminador. Me encontro chorando no banho, né? Porque eu amo iluminador. Mas o contorno aqui tá muito bem feito. Muito lindo. Ai, eu amo contorno, gente. Contorno, iluminador. Acho que são as coisas favoritas de maquiagem pra mim. Sem brincadeira. Pronto. Aqui, ó. E aí eu vou fazer no nariz, né? Que eu falei que eu ia fazer em pó. Já ia me esquecer. Não tenho que deixar esse nariz bem fino. Porque eu tô usando esse primeiro tonzinho aqui, ó. Da paleta da Mari Maria. Que ele é mais claro. Dá pra ver, né? Eu gosto de fazer com o tonzinho um pouquinho mais claro. E aí a gente vem afinando aqui, ó. Como se não houvesse o amanhã. Como se não houvesse o amanhã. Porque esse nariz tem que tá finérrimo. Finérrimo. Ai, meu pai amado. Será que vai dar bom? Até agora tá dando bom, né? Na pele geralmente não dá ruim, não. O que dá ruim é o olho sempre. Eu não sei o que que é. É o karma. Ó, ficou bom. Mas eu acho... Eu vou analisar o porquê dessa foto aqui. Porque eu não me conformo que não tem iluminador. Vocês não estão entendendo. Eu acho que no nariz teve sim. Sabe um iluminador que não tem tanta cintilância? Que é mais um glow? Eu vou olhar de novo que eu quero ter certeza. Olha bem. Calma aí, calma aí, calma aí. Que eu nem tô sabendo. Gente, eu acho que tem sim, viu? Mas eu acho que só tem no nariz. Ó, dá pra ver? Ai, gente. Eu tô vendo. Eu tô vendo o iluminador assim. Que não tem tanto brilho. Aí vou usar a paleta da Mari Maria de novo. Pra usar o blush dela. E aí a gente aplica aqui. Não vou pesar muito no blush não. Porque como eu sempre tô falando aqui, né? Eu não gosto de blush chinelada. Então acho que pra mim assim já tá de bom tamanho. Vou pegar o iluminador. Gente, eu vou pegar o iluminador dessa paleta aqui. De blush. Que ele é um iluminador que dá mais um glow, sabe? Ele não é bem o iluminador que deixa um efeito espelhado. Ah, meu Deus. Entortei o nariz. Olhando assim parece que ele é um iluminador bem glow, gente. Mas de todos os iluminadores que eu tenho, ele é o que menos brilha. Por incrível que pareça. Como minha sobrancelha já tá feita, né? Eu vou pro olho agora. Eu só vou dar uma sentadinha aqui com a esponjinha mesmo. Porque eu passei base por aqui. Pra gente não fazer... Pra gente... Pra mim não precisar colocar corretivo de novo, né? Já tem base. Gente, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso. Só que eu vou fazer... Eu invento as coisas. Não sei nem como é que... Ou meu pai. Não sei nem eu andar na carruagem. Fico inventando coisas. Eu acho que eu vou usar a paleta aqui da Francine. Que é a paleta que mais vai entrar de bom tamanho aqui nessa maquiagem. Aí eu vou usar aqui esse... Esse marrom aqui, né? Que é o marronzinho que a gente vai usar. Pra fazer dar bom. Sabe o que eu vi? Que ela tá usando um lápis de olho branco. Nem lápis branco eu tenho. A gente vai fazer o quê? Vai improvisar. Tá vendo? Quando eu falei que no olho ia dar ruim, parecia que eu tava adivinhando. Antes de começar a esfumar o pretinho, a gente vem com o iluminador que a gente usou aqui. No nariz. Vou aplicando aqui assim, ó. Dando batidinhas pra dar uma... Uma pigmentada, né? Que é o que a gente quer. Que é o que eu quero no caso. E aí com o preto que a gente vai... Eu não sei se é um delineado ou se é um esfumadinho preto. Só pra dar um charminho. Eu acho que é os dois. Pegar aqui o... Meu delineado líquido. E eu vou tentar fazer, né? Tentar fazer uma coisa aqui. Puxar aqui. Porque não é um delineado gatinho. É mais um... Um bang aqui que... Colocaram aqui, né? E aí, quanto não seca... Não pode deixar secar, gente. Pegar o marronzinho aqui. Eu ia pegar o preto, mas acho que se eu pegar o preto vai dar ruim. Então é melhor pegar o marronzinho. E esfumando aqui, ó. Olha. Tinha glitter. Tinha glitter no pincel. Ô, beleza. É. Faz de conta que a maquiagem dela tinha glitter também, gente. Foi tudo aqui premeditado. Eu sempre soube. Ó. Vou tentar arrastar aqui pra ver se vai dar bom, né? Pegar outro pincel aqui assim, ó. Só pra dar uma espalhada, pra não ficar tão feio. É, gente. Ficou bom. Ficou bonzinho. Vai tirando esse glitter aqui, que tá aqui de penetra. Ficou bom. Eu fazendo tudo errado, falando que ficou bom. Ai. E a gente vem aqui com o marronzinho, ó. Tentando unir com o esfumado em cima. Gente, esse lado aqui ficou marcado. Vocês tão vendo? O jeito é usar corretivo, como se fosse lápis de olho. Pegar aqui com esse pincel aqui, ó. E aí. Vou até dar zoom aqui, senão... Ai, meu Deus. Como que dá zoom? E aí, antes da gente ir pro olho... Quer dizer, agora a gente vai pra boca. Mas antes eu vou passar aqui o rimeuzinho, né? Porque, né? Tá precisando. E eu vou colar o cílio postiço, só que... Eu não sei se eu vou colar o cílio postiço com vocês. Porque eu me sinto sob pressão quando eu colo o cílio postiço. Vou usar esses cílios aqui, ó. Que ele... Ele é cheio, mas ele dá um efeito de cílios naturais. Parece que é o meu cílios mesmo. Olha, gente. Ai, eu adorei esses cílios. Tá descolando, né? Porque eu colei igual a minha cara. Porque essa cola é boa. Eu acho que eu demorei muito pra colar. E a cola meio que deu uma secada antes do tempo. Mas tá bom, né? Até agora tá ok. E agora a gente vai fazer o batom. Que é a parte que eu tô mais ansiosa. Que é a parte que eu achei mais bonita dessa maquiagem toda. E eu vou fazer com corretivo, gente. Eu vou usar o corretivo mais escuro. Porque o primeiro passo dessa... Dessa boca aí bem feita. Essa boca bem Kardashian. É... O contorno nos lábios. Eu vou usar um... Corretivo aqui. E eu vou contornando como se fosse... Se você tiver um lápis labial é melhor ainda. Mas como eu não tenho, eu vou usar contorno mesmo. Aí a gente dá leve batidinhos aqui com os dedos. Só pra... Só pra dar uma sentada. E aí eu vou pegar esse batom aqui, ó. Se você não tiver um batom mais claro, você pode usar um corretivo clarinho também. Mas como eu tenho... Vou aproveitar, né? Que quase nunca eu tenho as coisas. Já tá bonito. Mas o que? Falta o gloss. Porque o gloss, ele é o... A ponto chave pra deixar essa boca maior do que já tá. E o gloss que eu vou usar vai ser o da Francine. Esse aqui, ó. Ele é o... É esse aqui. Que vocês estão vendo? Essa cor aqui que vocês estão vendo. Eu nem sei referência de cor. Glossip Girl. Não sei nem se eu falei certo, gente. Mas acontece, né? A gente faz isso aqui pra dar uma aumentada nos lábios. Não, gente. Para tudo com essa maquiagem. Olha como ela muda o nosso rosto. E é uma maquiagem... Basiquinha, mas muda muito o rosto, gente. Olha isso. E o cílio aqui segue descolando. Porque eu colei igual a minha cara. Mas não tem problema. Por tudo que eu passei. Por todas as cagadas que eu fiz essa maquiagem. Eu acho que deu bom, gente. O que vocês acham? Vocês acham que deu bom? Comenta aqui pra mim outra blogueira. Pra me reproduzir a maquiagem. Que eu tô sempre olhando nos comentários de vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que eu amo muito vocês. Vocês estão aqui no meu coração. Desde que eu comecei o canal. Tem gente que tá aqui desde que eu comecei. E eu sou nova de canal, gente. Mas eu peguei um apego muito grande por essa plataforma. Que é o YouTube. E eu espero muito crescer aqui com vocês. E é isso, gente. Se inscreve no canal aí pra me ajudar. A gente tá rumo a 6 mil inscritas. A gente acabou de bater 5 mil. Mas a gente agora tá rumo a 6. Então bora se inscrever aí pra me ajudar. Me segue lá nas minhas redes sociais. E ativa o sininho das notificações, né. Porque o YouTube tá entregando só quem ativa o sininho das notificações. Eu acho que eu me bananei aqui quando eu falei. Mas acho que vocês entenderam. E é isso, gente. Um beijão. Amo vocês. Até o próximo vídeo. E é isso, gente. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma